A tentativa de gerar luz hoje em Santa Catarina com pequenas centrais hidrelétricas é barrada por uma burocracia infinita. A última que entrou em operação levou 13 anos só para sair do papel. Ontem me apresentaram um número de 230 mil processos ativos entre licenças, autorizações, requerimentos, processos abertos de licenciamento, autorizações e certidões. Então é um número muito grande que cresce permanentemente porque cada novo empreendimento ele passa por um processo, por uma fase de licença prévia, uma fase de licença de instalação, uma fase de licença de operação. E essa licença de operação, ela necessita ser renovada de tempos em tempos. Então é um processo que inicia e não termina. Pior que não terminar, é um processo que muitas vezes nem começa. Alguns desses empreendimentos são deslocados de Santa Catarina para outro estado porque o empreendedor não resiste à complexidade da burocracia e ao atraso na liberação das licenças ambientais. Para gerar 6 megawatts é preciso investir 30 milhões de reais numa PCH. E 6 megawatts é pouquinho. Florianópolis consome 160 megawatts por mês no verão. O custo ambiental da energia, conforme estudos de viabilidade, é de 5 mil reais por kilowatts. É, aí o que é que tem? Você aumenta o custo, você diminui a nossa competitividade. Uma coisa que os empreendedores fazem, o empreendedor privado, ele toma muito cuidado. A regra está clara, está tudo equacionado. A questão ambiental, a questão fundiária, a questão trabalhista, aí eu entro no processo. Se ele, se o empreendedor privado, se ele não tem isso bem esclarecido, ele não faz o projeto dele. Ele não entra no projeto dele. O outro lado dessa moeda é que os entraves ambientais podem ser usados como uma desculpa conveniente por quem tem obrigação e prazo de executar obras caras, mas não cumpre os contratos assinados. Talvez o exemplo mais evidente seja o contorno viário, uma rodovia de 50 quilômetros projetada neste local para desafogar o trânsito na BR-101. Ela deveria estar pronta em 2012, mas as máquinas mal começaram os trabalhos. O prazo contratual já se extinguiu e daqui a quatro anos é a nova previsão de conclusão da obra. Os órgãos ambientais levaram a culpa por isso. Mas quem pode provar? O IBAMA permaneceu com sete pedidos, sete vezes ele foi solicitado a se manifestar. Na soma, sabe quantos dias ele levou? 35 dias. O projeto era incompleto. O pedido não tinha todos os dados que eram exigíveis. E eu desconfio que eram incompletos propositalmente, para ganhar tempo, para tentar mudar o projeto, para tentar reduzir o projeto, como tentaram. Só no primeiro semestre deste ano, 219 pessoas morreram na BR-101, em território catarinense. Mais vítimas que todos os atentados terroristas somados na Europa no mesmo período. Não eram números, eram esposas, pais, mães e filhos, o amor e a razão da vida para alguém. O preço em sangue cobrado deles, de nós, denuncia a barbárie decorrente do descumprimento do artigo 37 da Constituição Brasileira, que determina como princípio legal que o poder público seja regido pela eficiência. Algum de vocês, algum de nós, acha que a administração pública, executivo, legislativo, judiciário e seus órgãos são eficientes no Brasil? Não. Não são eficientes. Não tem compromisso com resultado. Não tem compromisso com prazo. E em função disso se criou o modismo de botar a culpa em alguém. Vou dedicar esses meus próximos 24 meses de mandato a sensibilizar, provocar e promover iniciativas relacionadas à construção de um plano nacional de eficiência na administração pública. O trabalho de correção de rota deve mesmo começar no Congresso, dizem em coro. Os empresários e as mais de 20 autoridades políticas, judiciárias e técnicas consultadas para a produção dessa série de reportagens. Porque só o Congresso pode unificar a legislação nacional. Mas romper os entraves ambientais e burocráticos ao desenvolvimento simplesmente não está no horizonte das pautas que explodem no Parlamento Nacional. O setor energético, por exemplo, ele ainda não é visto no âmbito da nossa sociedade como algo estratégico e que quando ele tem um problema, reflete na vida de todo mundo. Talvez agora, com o aumento do preço da energia e quando a gente diz que o preço da energia aumenta porque nós temos que ativar as energias térmicas, as pessoas estão se dando conta. Não perca amanhã a análise sobre a ascensão do fundamentalismo ambiental e seus desdobramentos como regras impraticáveis, na visão de magistrados, empresários e legisladores.